Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Revertmon Backtunator e vamos dar continuidade aqui à série, né? Dessa vez eu não tô com sono, tô mais animado. Acho que vai ser melhor do que o último vídeo que eu postei. Deixa eu jogar a bolinha aqui pro cachorro só pra treinar o bicho, né? Agora é duro quando ele fica travado ali e é tenso, cara. Deixa eu jogar mais perto dele então, que ele já traz aqui pra gente. Esperar ele trazer. Boa. Jogar mais uma vez. Jogar sempre três vezes, né? Custa nada. Vai mais uma. Nossa, parou em cima da mesa, cara. Nunca tinha visto isso. Que louco. Não sabia que parava em cima da mesa, não. Mas tá ótimo. Esperar ele trazer aqui pra gente. Terceira vez, né? Maravilha. Vou deixá-la aqui no chão, como eu tinha deixado da outra vez. Só que eu tenho que pegar ele pra ele correr. Aí, garoto. Senão ele ia correr atrás dela, né? Deixa eu ver a previsão aqui. Vai fazer sol. Estamos quase acabando o mês, galera. E estamos no dia 21, um festival aí. Mas não neste vídeo, né? Vamos lá. Muito trabalho nesse mês, cara. Porque é um mês que nós precisamos mesmo juntar bastante dinheiro, né? Assoviar aqui pro cachorro. Ótimo. Opa, aí sim, hein? Alimentos. Mais alimentos aqui. Ah, galera. Eu vou tentar aproveitar o inverno pra fazer tudo quanto é evento aí com os moradores aqui da cidade. Porque a partir do segundo ano eu não sei se o jogo vai continuar legendado em português, né? Então, eu não sei mesmo. Mas vamos lá. Espero que pelo menos algumas coisas continuem, né? Mas eu acho que sim. Beleza. Deixa eu colher aqui. Quero casar... Queria casar com a Karen ainda no inverno, cara. Mas... Bom, eu vou focar bastante na Karen. No inverno eu tô com bastante dinheiro até, né? Nós estamos fazendo até um... Certo... Um tanto bom de dinheiro. Quero ver se no último dia, já pra ir pro inverno... Porque já que eu não vou colher mais essas coisas... Mas eu dou uma geral na fazenda. Pra quando começar a segunda estação eu não tiver que ter a... É... A... A outra estação lá. Primavera, né? Que eu acho que é depois do inverno. Opa. Deixa eu regar aqui. Aí vai ser melhor pra gente, né? Vamos regar. Tá dando bastante dinheiro, né? Eu acho que eu plantei as coisas certas. Eu podia até ter plantado mais, mas... Não dá, né, cara? É muita coisa. Tem muita coisa já pelo mapa, então... Pra pegar. Então... Acabo não precisando. Necessitando tanto assim. Eu vou tentar passar no lenhador, mas não vai dar tempo, cara. Eu tenho que trabalhar lá no cara... Das uvas, né? Eu tô quase desistindo daquele trabalho, pra falar a verdade pra vocês. Eu não sei se tá compensando. Eu acabo perdendo o meu tempo lá, não sei. Mas enfim, é que compensar até compensa, né? Já que vai ser só esse mês. Limpando pelo menos um pouco dessa baderna aqui, galera. Aí, deixa eu... Colocar aqui a escova. E vamos lá. Vai, vai, vai. Se tem essa demora de entrar, é um saco. Beleza. Conversar aqui com a vaca. Deixa eu ver se eu tiro o leite dela. Só que eu... Na hora que eu for no cavalo, né? Tem que lembrar de tirar isso aqui, porque... Tirar leite de cavalo não dá muito certo, não, cara. Podia tirar, né, vaca? Podia deixar a gente tirar. Já vou deixar na escova aqui, pra... Não ter erro, cara. Deixar aí. Ela tá solitária, essa vaca, né? Tem que comprar outra vaca pra pôr aqui logo. Ou fazer ela engravidar. A gente compra um negócio lá no velho, lá, e faz ela engravidar. Que é... Inseminação artificial. Enfim. Vamos prosseguir aqui, deixa eu... Agora... Ó, o cavalo já tá aqui na porta. Me parece feliz hoje. É... É bom conversar com ele. Eu não sei quem foi dos amigos que falou que se conversar com ele também, o coração dele sobe. E... Isso é bom. Não sabia disso. É, eu só quero subir pro cachorro, né? Ótimo. Queria subir pro cavalo. Acabei subindo pro cachorro. Maravilha. Deixa eu deixar o cachorro aí, perto mesmo. É... Pegar essas coisas aqui. Eu não tô nem aí, a hora que eu vou chegar ali. Pelo menos o serviço aqui da minha fazenda, eu vou fazer agora, né? Deixa eu jogar essas maçãs aqui. Maravilha. Deixa eu correr aqui. Estamos chegando quase 11 horas. Vou chegar um pouco tarde lá, mas não dá nada, né? Colher esses ovos. Isso que é bom, né? Você ter essas galinhas assim e não ter que... Ô, droga. E não ter que depender muito das coisas de fora, né? Depois que a gente tiver com certo dinheiro, não vamos preocupar com aquelas coisas que ficam lá de fora, velho. Porque não vai ter necessidade. Depois vai chegar uma certa parte nesse jogo e dinheiro não vai ser o mesmo problema. Nós vamos ganhar muito dinheiro diário. Então, essa fazenda vai ser autossuficiente e não vai precisar de... Por que as galinhas só botam do lado de lá, né? E nós não vamos precisar do... Acabei perdendo. Ah, da produção de fora, né? As coisas que nós pegaremos de fora. Então serão necessárias mais. Bom, maravilha. Deixa eu pegar aqui este ovo. Ótimo. Vou cuidar delas agora, né? Colocar comida. Esqueci de colocar para os peixes. Não posso esquecer, velho. Tem vezes que eu esqueço... Esqueço que tem o peixe. Caraca. Hoje está difícil falar alguma coisa, hein? Que isso. Que isso. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui comida para elas. Rápido. Pera que eu pense. Deve ser chato um pouco, né? Assistir Reverse de Humano, que é uma constante coisa ao mesmo tempo e tal. Alimentar os bichos. Mas tem coisas legais, né? Mas isso aqui não tem como, né? Eu quero pôr a série completa. Então, acaba não tendo jeito, né? Tem que colocar. Me dá agonia ver esses matos aqui, velho. Eu sei que eu estou atrasado para lá. Dane-se. Não estou muito preocupado se eu perder aquele emprego, não. Vamos lá. Agora deixa eu adiantar aqui, porque... Não vou esperar chegar o meio-dia, não, né? Deixa eu só tratar aqui dos peixes. Pronto. Deixa eu só ver aqui uma coisa, galera. Quantos peixes que eu tenho? Cinco, né? Eu sempre esqueço. Estou com 24.745 de dinheiro. 32%. Tá bom. Já estamos com a madeira suficiente, né? Para ir lá no lenhador. Para pedir para ele arrumar a nossa casa. Então vamos ver aqui. Podia ser os últimos dias de serviço, né? Aqui, né? O negócio da uva. Deixa eu chegar entrando aqui já. 11h40. Vamos lá. Seria ótimo se você pudesse nos ajudar até as 5 da tarde. Você pode fazer isso? Sim. Então, galera, como aquele velho corte que vocês conhecem... Mas, espera aí. Primeiro deixa eu sair daqui, né? Aquele velho corte que vocês conhecem, eu já volto já. Quando terminar aqui o parado aqui de colher as uvas. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu peguei aqui 14 reais o total de uvas. Já entreguei para ele. Já estou indo embora aqui. Não compensa mais ficar aqui. Ela vai me entregar essas coisas. A gente se vê amanhã. Vamos lá, né? Vamos ver quanto que eu ganhei aí. Não lembro quanto que eu estava mais. Eu peguei e não fiquei insistindo muito, não. Na verdade, eu nem vou ficar insistindo muito. Não compensa, velho. Não dá. Não sai nada daqui dali. 25.440... Não sei, eu acho que eu estava 24 mil. Não lembro. Tinha que ver no vídeo. Realmente não lembro. Bom, deixa eu ir voltar aqui para casa. Ainda tem algumas coisas para fazer, né? Que é pegar aquelas coisas ali na redondeza aqui. Bom, eu não sei, galera. Se eu vou continuar a permanecer muito com isso, não. Acabo perdendo muito tempo com aquele negócio de uva, né? Ou faço só esse ano e deixo para o ano que vem, né? Para fazer isso. Deixa eu chamar aqui o cavalo para dentro. Mas o que eu acho estranho, velho. Por que ainda eu não tenho cavalo? Por que ainda não deram a cela para pôr no cavalo para montar, né? Seria muito mais fácil. Para fazer isso. Espera a boa vontade do cavalo chegar até aqui. Vamos ver se ele vem, né? Porque esse cavalo é bicho difícil. Ah, tem um inscrito que falou que não tem problema deixar ele de fora. Só não sendo o dia chuvoso. Mas eu tenho medo, cara, é do cão, do cão selvagem. Porque ele aparece, porque eu já vi ele aparecendo. Não aqui nesse jogo, no outro jogo que eu tinha feito. Então eu fico um pouco receoso de deixar ele de fora. Então eu prefiro deixar dentro da casa. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu já tinha feito. Mas enfim. Deixa eu... Eu tinha que dar um presente para a Karen, né? Ah, mas agora está um pouco tarde demais, né? Fiquei perdendo tempo ali com o cavalo. Acho que não vai dar tempo. Eu vou deixar no outro dia. Eu vou... Eu vou ver aqui no próximo vídeo já, galera. Se eu desisto ou não da... Deixa eu só arrebentar essas madeiras aqui. Se eu já desisto do negócio de uva ou não. Vamos ver. Eu não estou gostando. O lucro está muito baixo e... Eu acho que eu poderia aproveitar mais o tempo de gameplay. O dinheiro que eu estou fazendo já está bom. Eu não preciso dessa ganância toda de... O que eu estou fazendo ali, velho? Fui ver se tinha mais alguma coisa para eu pegar e... Dando bobeira aqui. Mas enfim. Eu não sei, galera. Se compensa, sinceramente. Eu perco tempo de gameplay, né? Eu podia estar ganhando muito mais tempo aí para estar fazendo as coisas. E não estou. Eu estou com muito dinheiro. Eu não estou podendo comprar os animais e tal. Se bem que eu posso deixar tudo para o inverno. Enfim. Eu fico numa dúvida maldita. Se eu faço ou não faço isto. Mas beleza. Deixa eu... Só arrancar essa... Árvore daqui. Maravilha. Vou pegar... Esse troço que a Karen gosta. Tem um ali na montanha, né? Não posso esquecer dele. Ah, o cara pagou a gente. Estamos com 27 mil já. Estamos chegando a 30 mil. Caraca. Bastante dinheiro, né? E o cara pagou somente... Não pagou essas coisas aqui de fora, né? Pagou somente o que a gente produziu na fazenda. E eu acho que o dinheiro vai ser suficiente para construir a parada lá. O curral das vacas. E logo, logo nós já vamos construir a nossa casa, né? Reformar ela. Isso é bom demais, velho. Deixa eu voltar ali com tudo agora. Vamos que vamos. Aproveitar e virar aqui na curva. Beleza, virar e pegar as coisas que tem daqui, né? Vamos lá. Maravilha. E se esse... Ainda vai faltar... Um daqui, né? Vou pegar esse aqui e deixar aquele dali. Acho que não vou pegar. Dane-se, é só um mesmo. Não, posso pegar, né? Vamos comer um. A gente quase não come nada nesse jogo. Nem sei se isso seria bom, se isso é uma coisa gostosa de se comer, mas... Esse moleque aqui não reclama, come tudo, velho. Qualquer coisa tá bom pra ele. Maravilha. A gente já tá dando meia-noite ali, né? Aqui no jogo. Como sempre, nós ficamos até mais tarde aqui. Engraçado, passa meia-noite ali, mas não muda o dia, né? Você só muda o dia quando você dorme ou você fica até 6 horas da manhã. Eles te jogam pra dentro da casa, porque você não dormiu. Você virou o dia. Virar o dia não tem problema, né? Desde que você não esteja muito cansado pra aguentar. Só que isso é meio desgastante. Deixa eu ver aqui. Nada. Só pra conferir, né? Demora um pouco pra conferir essas coisas. Beleza, vamos dormir então. Vamos lá, vamos lá. Ótimo. Deixar o cachorro aqui. Ir pra cama. E, sinceramente, eu já vou decidir aqui, pessoal. Não, eu vou pedir pra vocês decidirem. Seria um pouco injusto de minha parte. Decidir por conta própria. O que vocês acham, pessoal? Colho ou não colho mais as uvas? Então digam aí se vocês puderem me ajudar com isso. Então no próximo vídeo eu já defino isso. Se eu vou colher ou não vou colher. Na verdade, vocês vão definir isso pra mim. E eu tô achando bem chato, pra falar a verdade pra vocês. Eu não tô vendo muita vantagem naquilo, não. Esperar brincar aqui com o cachorro, né? As três vezes diárias. Vamos lá. As três bolinhas. Acho que ele vai ficar bom pra corrida, né, galera? Vamos tentar ganhar essa corrida aí. Vai, meu filho. Aí. Pronto, três. Vou fazer aquele esquema. Vou jogar aqui. Só que eu vou pegar ele primeiro. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí. Vou pegar ele e já mandar aqui pra fora. Nem vi se vai chover ou não, né? Não é que dormiu, olha. Opa. Sempre eu dou a subiu errado, né? O cachorro. Tá beleza, cachorro. Maravilha, vamos lá. Deixa eu regar as coisas aqui. Eu vou tentar chegar mais atrasado lá, galera. Se eles me mandarem embora, eu não tô nem aí. Eu não quero ficar mesmo trabalhando lá. É porque eu vou tentar já pedir pro cara arrumar nosso curral, né? Pra não demorar tanto. Eu já queria estar com tudo pronto já pra... Acho que a casa é um pouco difícil antes do inverno, mas... Pelo menos o curral, né? Agora que eu cheguei no coração azul... É, verde. Com a Karen. Eu tenho que presentear ela. Não posso perder isso também, velho. Vamos lá. Nasceu isso aqui ainda, né? Maravilha. Vai acumular com... Nossa, vai acumular muita coisa hoje. Vamos ganhar bastante dinheiro, cara. O que nós estamos produzindo aqui... Nossa, tá uma maravilha. Fazendo muito dinheiro com batata doce e tal. Esse mês vai ser o mês, hein? Esse mês vai ser o mês do dinheiro. Vamos lá regando isso aqui tudo. Regar de pé também. Maravilha. Colher mais aqui. Aí. Pronto. Vou colher as maçãs aqui logo. Já entrar na galinha. Porque eu economizo tempo em vez de ficar jogando aqui, né? Acho que é melhor. Não coube tudo, infelizmente. Então vou jogar pelo menos dois aqui. Que eu já colho... Outra maçã aqui. Já guardo dentro da mochila. Maravilha. Tratar dos peixes. Ótimo. Não esqueci da vaca. Pessoal, vou pra lá. Só que mudei a ordem dos fatores aqui hoje. Vamos que vamos. Deixa eu pegar. Galera, eu vou tentar... Ah. Eu não queria pegar o ovo, não. Mas bom que eu peguei. E o resto cabe tudo agora na mochila, né? Dos ovos. Bom, galera. Eu vou tentar trazer de novo o Reverse Timon todos os dias. Tô com certa dificuldade pra fazer isso. Na verdade, eu tô trazendo só um vídeo diário, né? Eu queria... Eu... Minha meta era trazer três. Mas, infelizmente, não dá, né? Tá meio complicado. Vou tentar voltar a trazer três vídeos, mas... É um pouco complicado. Tem vídeos que exigem mais tempo de edição e tal. Aí acaba não dando certo. Não dando tempo, né? Pra fazer tanto vídeo assim quanto eu gostaria. Mas, enfim. Eu vou me organizar e... Algum dia vai dar certo aqui no canal de ficar as coisas regulares. Nunca consegui ter essa regularidade, né? Toda. Mas, enfim. Já que a gente consegue. É ruim, né? Porque certos vídeos ali... Nossa, tem séries minhas que estão bem perdidas já. Eu não parei porque... Meu foco é terminar tudo que eu comecei. E eu vou terminar. Então, se você tem alguma série que parou... E ela pode ter certeza que ela vai continuar. E eu tô guardando o negócio. Nossa, cara. Sonceira? Vamos lá. Ficou três anos, né? Guardando e... Ainda bem que o barulhinho não deixa a gente errar. Vamos, beleza. O barulho de você jogar e de pegar é dois, né? Deixa eu passar a galinha. Maravilha. Deixa eu só verificar comidas de galinha. Eu gosto de verificar direto, galera. Pra não ter perigo. E da vaca também tem que ficar esperto. Porque da vaca já é pouco por si só. Tem que plantar grama. Eu ia plantar nessa estação, mas... Não vai compensar, não. Acho que ela nem vai nascer. Se nascer vai ser muito pouco, né? Então eu vou acabar comprando comida de vaca. Pra quando chegar na primavera eu já obtenho a grama. E nunca mais preciso comprar a tal da comida da vaca. Vou plantar muita grama. Eu já tenho grama ali, né? Eu já comprei. Grama é em todas as estações. Exceto o inverno. Tá difícil hoje, Aksumara. Tá difícil falar. Vamos aqui passar a escova na bunda da vaca. Na bunda. Aí. Maravilha. Deixa eu... Apega, caramba. Tratar da... Da mimosa. Ótimo. Não imagino o nome da próxima vaca. Vamos ver. Vou tentar inventar alguma coisa maneira aí. Não imagino. Mineira nível de galinhas, né? Das galinhas lá. Que tem só nome... Nome de doido. Mas eu não sei se eu vou soltar esse cavalo não, hein? Não sei, cavalo. Não sei de qual que é. Soltar ele sim, né? Demora um ano pra reinchar. Vamos soltar. Vai, 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 vai. Se tiver a cela, cara, vai ser uma maravilha. Tranquilo demais pra guardar ele. Só montar em cima dele e já vim com ele aqui pra dentro, né? Bom, beleza, pessoal. Eu vou tentar ir lá no lenhador. Só que eu acho que tá muito cedo e ele não vai estar lá ainda. Então eu vou enrolar um pouco aqui. E vou enrolar muito pra chegar lá no meu trabalho, velho. Não tô nem aí. Chegar lá por volta do meio-dia. Não dá nada. É... Trabalhar um pouco na fazenda, né? Porque o negócio aqui tá ficando crítico, velho. Eu tenho que dar um upgrade nessa foice, velho. Tô precisando muito dar um upgrade nisso aqui. Vai ser muito importante pra quando eu tiver... A... As gramas, né? Pra me cortar elas. Podia ter um cortador de grama nesse jogo, né? Seria interessante. Seria legal. Maravilha. Olha o tanto de mata aqui, cara. É horrível, velho, fazendo desse jeito. Bom, beleza. Ela já acha que já tá o máximo nessa foice. Portanto, eu já usei. Então, beleza. Mais uma aqui. Deixa eu usar minha... Minha marreta aqui pra... Arrancar essa pedra daqui. Deu meio-dia. Eu já vou lá. Só vou quebrar essa pedra aqui. É três golpes, né? Se eu não me engano. Pra detonar a pedra. Não. Não é três. Quatro golpes. Ou eu errei algum, né? Enfim. Já deu meio-dia. Eu vou chegar lá super atrasado dessa vez, né, galera? Super, mega atrasado. Deixa eu só correr ali pra... Eu não vou pegar as coisas aqui do mapa, por enquanto. Eu vou tentar ir no lenhador primeiro. Nem sei se ele abre hoje. Se ele trabalha hoje. Devia, né? O certo é. Vamos ver. Acho que sim, hein? Porque eu já chamo ele pra trabalhar, né? Já chamo ele pra construir minha parada lá. O que há? Quero... Sim. Expandir o celeiro. Eu fico falando de curral. É celeiro, né? Para a expansão do celeiro, você vai precisar de 6.800 e 500 peças de madeira serrada. Está ok? 500, né? Está certinho. Então. Vamos perder agora um bom dinheiro, né? Mas ainda assim, muito pouco pelo tanto que nós temos. Começo a trabalhar amanhã. Ótimo. Nós já vamos ter ali o celeiro pronto logo, em breve, né? E eu já vou investir na casa, cara. Aproveitando que eu estou aqui, eu estou pegando. Deixa eu correr. Podia ter pegado tudo ali, né? Mas deixa eu correr pro serviço. Foi meio burro da minha parte não ter pego tudo. Enfim. Não dá nada, não. Peguei dois. Eu acho que já é necessário já. Pra pegar todo o resto depois do fim do expediente no serviço. Se é que eles vão me deixar trabalhar, né? Está chegando tão atrasado assim hoje, eu não sei. Aí, cavalo. Com minhas plantas, não. Minhas plantas. Deixa eu correr aqui pra... Trabalhar lá com as uvas. Vai, 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 meu fio. Vai, meu fio. Vai, meu fio. A velocidade. Não deixaram trabalhar. Faltei um dia de trabalho. Me ferrei. Então, galera. Não sei. Acho que vocês não vão precisar falar se eu preciso ou não. De... Cheguei muito tarde, né? Eles vão dar bronca em mim, né? Se deixar eu trabalhar no outro dia. Vamos ver. O que vai dar. Galera, eu acho que eu vou fazer três dias nesse vídeo. Eu acho que vai ficar bem extenso, mas... Acho que vai ser melhor. Segunda-feira abre, né? O supermercado e a Karen já está lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as flores ali. Vou buscar o negócio, a parada lá na montanha primeiro. E já volto aqui. Eu podia ter jogado essas coisas aqui, né? No baú. Mas, enfim. Eu vou lá na montanha, correndo, correndo. Pra buscar o negócio que a Karen gosta. E aí, não vai dar tempo de chegar nela, não. Vou tentar chegar lá no mar, né? Visitar ela pelo mar. Vai ser melhor. Porque não vai dar tempo de jeito nenhum. As horas nesse jogo voam, cara. Voam, mas voam... Voando. Maravilha. Ainda nunca dá tempo. Agora que eu estou aqui, né? Um sonho bobo, meu. Bom, o cara já deve ter pegado as madeiras. Olha lá. Estamos só com 22 madeiras. Então, vai ser necessário já começar a cortar essas madeiras. Pra que... Pronto. Vai ser necessário cortar essas madeiras. Pra que já... Tenha madeira pra construir a casa, né? Bom, não sei como é que vai ser o próximo dia, pessoal. Daquela parada ali, hein? Já faltei um dia de serviço, né? Vamos ver se o povo aqui é... É bruto. Minha carteira não está assinada. Eu não posso exigir meus direitos. Coisa que nesse jogo vai assinar a carteira, né? Bom, eu vou tentar não ser muito um rolão. Porque fazer três dias no vídeo... O vídeo sai longo e... É um pouco chato, né? Pra vocês assistirem. Mas deixa eu correr aqui. Rápido. Vamos que vamos, rapaz. Vou passar já aqui. Pegar as flores também. Na hora que eu voltar ali, né? Deixa eu pegar tudo pra vender primeiro, né? Deixa eu cortar essas paradas aqui. Se bem que eu nem devia estar cortando isso aqui agora, né? Devia... Aumentar... Agilizar o processo e de... Ah, depois... Dane-se. Não dá pra cortar assim. Não dá nada, não. Vambora. Se cortar todos os dias essas quantidades de árvores aqui... Vai ser ótimo, né? Pra construção aí do... Celeiro. Vamos lá. Quem sabe... Eu ajudo uma passadinha no bar, hein, pessoal? Vamos ver? Ah, passou as 6 horas agora da noite e... Vai, caramba! Bom, eu vou deixar de cortar isso aqui que eu tô enrolando muito. Senão vai ficar muito tarde. Eu não consigo ir lá na Karen ainda. Deixa eu pegar essas coisas. Vai faltar só isso aqui. Eu sou um jegue, um jumento. Eu... Ah, não. Vai dar pra pegar tudo sim. Eu peguei tudo, na verdade, já. Maravilha. Falei que eu sou um jegue, um jumento, porque eu tinha deixado de colocar as coisas ali, né? Eu tô enrolando muito, velho. Não sei se vai dar tempo de encontrar a Karen lá. Acho que ela fica até de noite, né? Lá. Espero eu encontrar ela. Vamos que vamos, vamos que vamos. Sete horas já. O cavalo tá de fora. Ah, hoje eu acho que eu vou deixar ele dormir aí, hein? Bom, e se não quero vender, porque eu quero dar pra Karen. Bom, maravilha. Deixa eu correr, pegar as flores e ir lá pra Karen. Eu acho que eu não vou encontrar ela lá, cara. Se ela ficar até 9 horas, provavelmente sim, né? Se não, não vou encontrar. Já tá dando 8 horas, velho. Provavelmente eu não vou encontrar ela lá. Ainda mais que eu tenho que passar aqui e pegar essas flores. Quase que eu joguei a flor no chão. Quase, quase. Vai, vai, pega, porra. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos ver, né? Eu não decoro, velho, as horas que eu vou e faço as coisas mesmo. Podia ter ido primeiro, né? E deixado pra recolher as coisas depois. Fico nessa... Besteira de querer fazer... O colher de primeiras coisas e tal. Enfim, deixa eu ir pra lá logo. Vamos ver, vamos ver... Cheguei a 8 e meia, né? Espero que ela esteja aqui ainda. Está, maravilha. Karen... Nossa, eu detouco esse troço. Quase que eu dei pra ela. Nossa, eu detouco esses troços, velho. Aqui, Karen. É isso que eu quero dar pra você. Uau, obrigada. Eu gosto muito disso. Coração verde. Ainda, né? Flor. Muito obrigado, né? E mais uma flor. Maravilha, pessoal. Está dado. Deixa... Veja, esse cara já está vindo embora, né? O cara que pesca está aqui? Não, já deve ter ido. Ah, não, acho que ele não veio pescar hoje, não, né? O Karen já foi? Cheguei? Ah, não, foi nada. Está aí, né, jovem? Você fica até mais tarde aqui, né? Falar um pouco com ela. Gosto, gosto não. Gosto porque eu te encontro aqui. Vixe, aí sim, hein? Aí é garantia doido, mas... Deixa eu correr aqui pro bar. Deixa eu ver se ainda está aberto. Acho que não, né? Está bastante tarde já. Vamos ver se está... Não, não está. Não sei até que horas que eles ficam. Vamos ver? Na plaquinha. Vamos ver. Das oito às nove. Cheguei pouco, né? Faltou pouco pra pegar ele aberto. Nossa, mas fica... Caraca. Ficou muito aberto essa coisa, né? Das oito às nove. Mas enfim, vamos lá. Vou voltar pra casa agora. Vou deixar o cavalo dormindo de fora dessa vez. E vamos lá. Na sequência aqui. Vamos. Filho, corre. Beleza. Essas transições ficam muito chatas, né, cara? Isso que era o ruim do CD na época, né? Porque o pessoal estava muito acostumado com cartucho. Não tinha esse carregamento todo. Bom, dessa vez eu vou deixar o cavalo de fora mesmo. Não vou guardar. Espero que eu não tenha problemas com ele. O cachorro está aí dentro. Vamos dormir então aqui no jogo. Beleza. Então, acordamos aqui e vamos lá. Deixa eu dar uma treinada aqui com esse cachorro. Pega. Bolinha. Vai, meu filho. Pega a bolinha. Dá pra jogar as três vezes, né? Eu gosto de ficar de reta pra ele. Que já fica mais fácil dele correr e pegar. Que droga. Deixa eu jogar. Aí, mais uma. Pronto. Vai lá, pega. Enquanto ele vai pegando ali. Deixa eu ver como é que está o clima. Sol. Acho que vai terminar um mês com sol. E dessa vez eu vou tentar ir lá no trabalho, né? Vamos ver. Opa. Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Deixar aí. Vem cá, cachorro. Não vou pegar ela mais não. Deve que ela ficando no meio e nos cantos. Eu fico com medo de perder essa bolinha, né? Apesar de ter outra, né? Posso multiplicar. Opa. Alguém vai vir aqui? Ah, vai falar do festival pra gente. Ei, Oxmaru. Sou o Barley. Então tá certo, cara. Vou deixar um pouco o cachorro no chão, pelo menos, né? Olha. Estaremos realizando o festival de ovelhas no meu rancho. Amanhã. Passe lá, se quiser. Qualquer ovelha adulta que não esteja doente ou grávida pode estar no festival. Ela também... Ela também ainda deve ter lã. Eu gostaria de vê-lo e se inscrever. Mas se não tem ovelha, como é que vai isso, né, meu filho? Então, beleza. Não tem ovelha nenhuma, não tem como, né? Não tem condição. Podia ter comprado, né, essas ovelhas. Mas, enfim. Eu comprei. Não dá nada. Vamos regar aqui as nossas plantas. Rapidamente. Dessa vez. Vamos fazer as coisas rapidão pra... E logo trabalhar, né? Dessa vez eu não quero faltar lá, não. Deixa eu subir aqui pro cavalo logo. Maravilha. Vou colocar aqui a escova. Boa, cavalo. Ótimo. Dormiu de fora, né? Dormiu de fora hoje. O cachorro tá aqui. Tá perto. Acho que eu subi pra ele. Sempre erro. Esse é subir. Enfim. Deixa eu ver. Ah, vou regar isso aqui. Isso! Rega com a escova. O que é um regador? Escova. Nem esperto mesmo. Nossa, que droga. Eu sabia que ia acabar porque tava demorando. Aproveitar. Jogar aqui comida pros peixes. Ó o cara vindo trabalhar. Legal. Deixa eu ver um negócio aqui. 24 mil. Opa, olha os peixes ali, galera. Eu tenho oito. Tava cinco. É, os peixes multiplicam. Eu não sabia disso. Sinceramente. Mas é pra multiplicar mesmo, né? Senão como você ia ganhar dinheiro? Então, legal. Eu não sei... Ah, que droga. Eu não enchi, né, o regador. Tenho quase certeza disso. Não enchi. É esperto demais, cara. Experteza aqui tá absoluta. Mano, agora enchi. Caraca. Vai ser sonsa assim lá longe. Deixa eu jogar... Jogar água aqui nas plantas... Nas plantações. Maravilha. Não, o cara tá aqui. Constrói ali, né? Opa, essa vaca parece que cresceu, hein, cara? Deixa eu ver. Já tira leite, minha filha? Não tira. Pelo amor de Deus, vaca. Podia tirar uma leite, né? Pra gente. É difícil. Demora assim mesmo, galera? Vocês que conhecem o jogo aí. Demora sair leite mesmo? Eu já tinha conversado com ela, né? Já. Beleza? Deixa eu só alimentar. Ótimo. Tô com umas coisas aqui. Já vou deixar e jogar aqui, né? Aproveitando. Aproveitando também que eu não posso enrolar. Vamos ver se a gente ainda vai ter o trabalho lá, né? Eu acho que... Eu não sei, hein? Eu acho que eu não sei. Vamos ver. Depois eu quero ver como é que tá essa sujeira aqui nessa fazenda também. Se não tiver, eu vou aproveitar pra limpar, né? Se nós não tivermos mais o trabalho lá. É, foi bom e ruim, né? É ruim perder aquele emprego lá porque era um dinheirinho a mais, mas... Eu tava achando ele muito chato, cara. Horrível de chato. Enfim, faltei um dia. Vamos ver como que eles vão me tratar lá. Se vier com ignorância comigo, a casa cai. Ah, e aí vamos ver, né? Não imagino o que que eles vão falar. Deixa eu pegar aqui os ovos. Vai ficar um, né? Como sempre. São dez, mas a mochila só tem nove de espaço. Vamos lá. É uma boa fonte de renda também, né? Esses ovos aqui. Logo logo nós vamos chegar a mil ovos aí, vendidos. Produção bem alta. Beleza. E vamos... Depois que eu tiver estufa, tiver todos os animais, vaca, ovelha, tiver bastante animal, vai ser ótimo porque aí eu não preciso sair pra pegar essas coisas aí de fora. Vai ser muito melhor, né? Depois, no próximo ano também, galera, eu vou presentear uns gnomos lá. Eu já... Acho que eu mostrei em um vídeo ou dois vídeos que eu mostrei aqueles bichinhos lá. Eles trabalham pra gente. Então é bom. Mas no próximo ano eu vou tentar fazer isso. Aí eu vou estar com mais dinheiro, né? Lá pra verão do próximo ano. Quem sabe no outono mesmo do próximo ano eu chamo eles pra trabalhar comigo. Mas só que você tem que fiscalizar, porque os moleques ali é folgado, cara. Tem que fiscalizá-los porque senão eles não trabalham. Deixa eu só... Eu não gosto de ver essas coisas assim, velho. Fico indignado de ver esses troços mal arrumados aqui. Fica muito feio a fazenda, né? Se bem que depois eu vou ter que tirar esses arados aqui que eu quero deixar um pouco. O resto eu quero deixar tudo grama mesmo aqui na fazenda. Dez horas já está dando. Deixa eu me prosseguir aqui pro emprego, né? Que provavelmente eu nem tenho mais. Vamos ver. É, entrei, né? Entrar eu vi que entrava mesmo. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Não fui trabalhar. Seria ótimo? Não, nem brigaram. Engraçado isso, galera. Então, pessoal, eu quero perguntar pra vocês novamente. Pensei que eu ia perder o emprego. O que vocês acham aí? Vocês continuam trabalhando pra esse povo ou não? Vocês me digam aí. Beleza, vamos lá. Pelo menos eles vão brigar. Pensei que eles iam falar alguma coisa. Vamos fazer um dinheirinho aqui, então. Vou dar aquele corte. E já volto com vocês, galera. Pronto, galera. Terminei aqui. Tô pegando sempre o mesmo tanto. Sempre 14. Vamos lá. Ó. Aqui está o salário de hoje. Terminamos a colheita. Muito obrigado pela ajuda. Eu perguntei pra vocês, mas nem precisou, galera. Fiquei um dia sem trabalhar, né? Eu só soubesse que ia ser tão rápido. Foi bom. Foi ótimo. Vamos ver se vocês vão dar nada extra pra gente, não? Muito obrigado. Beba um pouco de vinho. Opa. Maravilha. Ainda ganhamos um queijo ainda. Pessoal. As uvas que nós colhemos hoje serão usadas pra fazer vinhos como esse. Maravilha. Cliff, você gostaria de continuar trabalhando na vinhera? É, a colheita acabou, mas fazer vinho é um processo que dura um ano todo. É mesmo? Você está falando sério? Opa, o carinha vai ficar aqui agora, galera. Tem serviço por tempo inteiro. Nós conversamos sobre isso. Nossa filha foi embora para a cidade, então é difícil para apenas nós dois. Muito obrigado. Vou trabalhar duro. Maravilha. E tudo por você me chamou para trabalhar na vinhera. Obrigado, Oxmaru. Uau, galera. Que legal, velho. Não esperava que terminasse, né? Bacana. Ótimo. Continuando aqui, então. Tem que... Quando a música acaba assim, me dá um susto. Estou com 25.435. Meu dinheiro quase não está fazendo tanta diferença, né? Estou com muito dinheiro. Eu gastei... Estava com 27 mil aquele dia lá, que eu fui lá. E já estou com 25 já. Em três dias. Está muito bom. O dinheiro está muito bom. E nós ainda vamos fazer mais um pouquinho de dinheiro aí, né? Amanhã tem um festival, né? Isso aí vai ser no outro vídeo. Vai ficar para outro vídeo. Eu não vou enrolar nesse. Eu não vou pegar madeira. Eu vou terminar porque o vídeo já está longo, né? O cavalo ficou de fora. Eu tenho que lembrar disso para guardá-lo hoje. Então eu não vou deixar dois dias, não. Já deu seis horas. Eu vou ser mais rápido agora. Se bem que eu poderia ir no bar, né? Também. Mas eu não vou deixar para o outro vídeo. Agora que eu não tenho mais que trabalhar no negócio de vinho. Vai ser melhor. Vou aproveitar esse mês aqui. Mas... Vou aproveitar, cortar todas as paradas aí das árvores. Aproveitar o pessoal. A Karen, principalmente. Porque ela ficou meio esquecida nesse mês, né? Mas é o mês que eu preciso de dinheiro para preparar o casamento com ela, né? Ela não sabe que vai casar comigo. Mas ela vai casar. Vixi. Que cara bruto, rapaz. Maravilha. Não adiantou nada a minha pergunta para vocês, né? Porque eu perguntei, deixei de trabalhar. Esse episódio não ficou bom, não. Ficou, não. Deixa eu correr aqui. Logo e pegar as coisas que eu tenho que pegar. 7h40, né? Já. Então, um pouco tarde. Se bem que eu posso tentar ir no mar para entregar as coisas para a Karen. Mas, dessa vez, eu não vou, galera. Não mesmo. Deixa eu correr aqui. Pegar as coisas que tem de cá. Peraí. Eu peguei as coisas dali, né? Eu peguei, velho. Eu tenho essa... Sou meio sem noção das coisas que eu estou fazendo. Eu vou conversando. Não sei nem o que eu estou fazendo. Tenho que parar com isso. Prestar mais atenção. O meu erro nesse jogo. Fazer isto. Pegar isso aqui. É, não devo pegar tudo, mas vai dar. Eu vou comer isso aqui e... Pegar isto. Comemos um... Tomamos um vinho e comemos queijo. Eu não sei se é muito gostoso o vinho com queijo, mas, enfim, né? Foi o que deram para a gente ali. Foi bacana. Não é que eu vi o Cliff junto comigo na hora de sair? Eu falei. Acabou. Terminamos. Nós, enfim. Só um dia que nós vacilamos com ele, né? Mas o próximo ano, se eles vieram chamar, eu não vou colher uva mais não. Chega. Chega de uva, né? Deixa eu correr aqui para frente do estábulo. Deixa eu vir aqui para o cavalo, que ele vem para cá. Agora eu posso focar simplesmente na gameplay aqui, sem me preocupar que eu tenho que trabalhar em tal horário. Vamos, meu filho. Vem que eu quero terminar este vídeo logo. Não sei. Deve ter dado uns 40 minutos de vídeo ou não, né? Eu sou sempre bem sem noção. Questão de tempo. O bom que ele parou já em frente. É só empurrar ele. Bom, maravilha. Bom, deixa eu... Cadê o cachorro? Cachorro, cachorro, cachorro. Cadê você, cachorro? Bom, só preciso achar. Está aqui. Opa, ele está bem esperto. Você viu, galera? Será que está por causa da bolinha já? Nossa, você viu o tanto que ele veio rápido para a gente aqui? Caraca. Fiquei impressionado agora. 11 horas da noite já. Deixa eu colocar o cachorro aqui. Vamos ver. Ah, não vai chover, não. Já tinha olhado. Então é isso aí, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Enfim, terminamos o serviço com a uva. E... É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando essa série, que estão assistindo os meus vídeos. Se vocês puderem deixar um gostei e um favorito para ajudar na divulgação desse vídeo do canal, eu agradeço bastante. Muito obrigado, galera. Valeu, falou e... Tchau. Tchau.